Que habilidades e pensamentos, comportamentos e ações tem uma pessoa que constrói do zero um negócio bem sucedido a ponto de tornar seu negócio uma rede de negócios? Será que esse tipo de situação é replicável? Eu sou Fabiano Lopes e aqui neste vídeo vamos falar sobre como modelar Alberto Saraiva, empresário brasileiro que fundou a rede de restaurantes Habibs. Vamos conversar sobre as suas 7 características comportamentais principais e no final contarei os 5 principais hábitos dele no dia a dia. Curtam o vídeo, deixem no comentário os códigos que você pegou nesse vídeo e se inscrevam no canal. Ah, na descrição tem o link da caneca boot. Canecas personalizadas sensacionais com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos daquilo que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Bora lá! Antes de citar aqui as 7 chaves e hábitos para modelarmos, precisamos contextualizar sobre o que estamos falando. Alberto Saraiva é um empresário brasileiro e fundador da rede de fast food Habibs. Ele começou sua carreira como garçom e aos poucos foi se tornando um empreendedor de sucesso, criando uma das maiores redes de fast food do Brasil. Modelar Alberto Saraiva pode ser interessante por vários motivos. Em primeiro lugar, ele é um exemplo de empreendedorismo e sucesso nos negócios. Ele construiu uma empresa de sucesso a partir do zero, enfrentando desafios e dificuldades ao longo do caminho. Além disso, Alberto Saraiva é conhecido por sua disciplina, comprometimento com a qualidade e foco no cliente. Esses são atributos importantes para qualquer pessoa que deseja alcançar sucesso em sua vida pessoal e profissional. Modelar Alberto Saraiva também pode ajudar a desenvolver habilidades de liderança, já que ele é conhecido por ser um líder eficaz e respeitado em sua empresa. Aprender com suas estratégias de negócios e liderança pode ser útil para aqueles que buscam melhorar suas habilidades de gestão e liderança. Em resumo, modelar Alberto Saraiva pode ser uma forma interessante de aprender com um empreendedor de sucesso a desenvolver habilidades importantes para sua vida pessoal e profissional. Agora que estamos alinhados, vamos à primeira chave. Como Alberto Saraiva reage em situações adversas? Embora não haja informações precisas como o Alberto reage em todas as situações adversas, é possível ter uma ideia a partir de suas ações e declarações em casos específicos. Por exemplo, durante tudo que rolou da pandemia, a Habibs teve que lidar com a redução das vendas e as dificuldades em manter a operação da empresa. Em uma entrevista, Alberto Saraiva afirmou que a empresa precisou ser ágil e adaptar rapidamente seus processos para enfrentar a crise. Ele também mencionou que o foco foi garantir a segurança dos funcionários e clientes e que a empresa investiu em tecnologia para melhorar a experiência do cliente. Em outro exemplo, a Habibs enfrentou uma polêmica em relação a um vídeo que circulou na internet, mostrando um funcionário da empresa fazendo comentário racista. Alberto Saraiva reagiu imediatamente emitindo uma nota de repúdio e afirmando que a empresa não tolera nenhum tipo de preconceito. Ele também se comprometeu a tomar medidas para garantir que algo assim não aconteça novamente. Esses exemplos mostram que o Alberto Saraiva tende a agir rapidamente a determinadas situações adversas, buscando soluções práticas, mantendo o foco no bem-estar dos funcionários e clientes. E também valoriza a transparência e a responsabilidade, assumindo a responsabilidade pela situação e tomando medidas para corrigir possíveis erros. Como Alberto Saraiva pensa? Ele tem uma visão de negócios clara e definida, baseada em algumas crenças e valores que são fundamentais para a sua forma de pensar e agir. Uma das principais crenças de Alberto Saraiva é a importância do trabalho árduo e da disciplina. Ele começou sua carreira como garçom e, ao longo dos anos, construiu uma das maiores redes de fast food do Brasil. Ele acredita que o sucesso só é alcançado através de muito trabalho e dedicação. Outra crença importante para ele é a importância de se manter fiel à qualidade. A Ravibs é conhecida por oferecer comida de qualidade e preços acessíveis e Alberto Saraiva acredita que essa é a chave para o sucesso a longo prazo. Ele acredita que os clientes devem sempre receber o melhor serviço possível e que a qualidade deve ser mantida em todos os aspectos do negócio. Alberto Saraiva também valoriza a inovação e a criatividade. Ele está sempre procurando maneiras de melhorar seus produtos e serviços, seja através do uso de novas tecnologias ou da criação de novos produtos. Ele acredita que é importante estar sempre um passo à frente da concorrência e buscar constantemente novas formas de inovar e crescer. Além disso, Alberto Saraiva é conhecido por ser um líder que valoriza seus funcionários e trata todos com respeito e dignidade. Ele acredita que seus funcionários são uma parte fundamental do sucesso da empresa e que é importante tratá-los com justiça e oferecer oportunidades de crescimento. Em resumo, as crenças de Alberto Saraiva incluem o valor do trabalho árduo e da disciplina, a importância da qualidade, a busca pela inovação e a valorização dos funcionários. Essas crenças são fundamentais para sua forma de pensar e agir nos negócios. Como Alberto Saraiva sente? Não é possível saber com precisão como ele sente, mas uma vez que cada indivíduo tem sua própria maneira de lidar com suas emoções. No entanto, é possível inferir, a partir de suas declarações e comportamentos públicos, alguns aspectos de sua personalidade e como ele lida com suas emoções. Como líder de uma grande empresa, é provável que o Alberto tenha uma grande capacidade de controle emocional e saiba lidar com situações de pressão e estresse. Em várias entrevistas, ele se mostra bastante pragmático e objetivo em relação aos desafios enfrentados pelo negócio, buscando soluções práticas para resolver os problemas. No entanto, também é possível perceber que ele é bastante apaixonado pelo que ele faz e que tem uma grande satisfação em ver o sucesso da sua empresa. Ele costuma falar com orgulho da história da Habibs e da trajetória que o levou a construir uma das maiores redes de fast food do Brasil. Além disso, em suas declarações públicas, é possível perceber que Alberto Saraiva valoriza muito a importância da família e dos valores familiares. Ele costuma mencionar que seu pai foi uma grande inspiração em sua vida e que sua família é uma parte fundamental de sua história. Em resumo, é possível inferir que Alberto Saraiva é um líder com grande capacidade de controle emocional, mas que também é movido por uma paixão pelo que faz e que valoriza muito a sua história pessoal e familiar. Como Alberto Saraiva cria? Ele é conhecido por ser um empreendedor inovador e criativo que está sempre buscando maneiras de melhorar seus produtos e serviços. Ele tem um histórico de criação de novas ideias e projetos que se destacam no mercado. Uma das formas como o Alberto estimula a criatividade é incentivando a colaboração entre seus funcionários, dando espaço para que ideias novas possam surgir. Ele acredita que cada pessoa tem uma contribuição única a oferecer e que a colaboração pode levar a soluções mais criativas e eficazes. Outra forma como o Alberto Saraiva estimula a criatividade é através da observação de tendências do mercado e da adaptação de sua empresa a essas tendências. Ele sempre está atento às novas tecnologias e às mudanças de comportamento dos consumidores, buscando formas de incorporar essas mudanças em seus produtos e serviços. Além disso, ele é conhecido por sua capacidade de arriscar em novos projetos, de investir em ideias inovadoras. Ele também está sempre aberto a novas oportunidades de negócios e é conhecido por sua coragem em experimentar coisas novas. Por fim, Alberto Saraiva é um líder que valoriza a criatividade e a inovação, incentivando seus funcionários a pensar fora da caixa e buscar novas soluções para os desafios enfrentados pela empresa. Essa abordagem tem sido fundamental para o sucesso da Habibs e para a posição de destaque que a empresa ocupa no mercado de fast food no Brasil. Como Alberto Saraiva vende? Ele é conhecido por sua habilidade em vender, tendo construído uma das maiores redes de fast food no Brasil a partir de uma pequena lanchonete em São Paulo. Sua abordagem de vendas é baseada em combinação de estratégias criativas, atendimento de qualidade e preço acessível. Uma das principais estratégias de vendas de Alberto Saraiva é a criação de promoções e combos atrativos que oferecem aos clientes uma experiência completa a um preço acessível. Habibs é conhecida por suas promoções de espirras, por exemplo, que atraem clientes em busca de um lanche rápido e saboroso. Outra estratégia de vendas de Alberto Saraiva é o foco no atendimento ao cliente. Ele acredita que a qualidade do atendimento é fundamental para o sucesso de um negócio e investe em treinamento de seus funcionários para garantir que eles ofereçam um atendimento cordial e eficiente. Além disso, ele é conhecido por sua habilidade em se comunicar com seus clientes entendendo suas necessidades e desejos se adaptando aos seus produtos e serviços de acordo. Ele está sempre atento às tendências do mercado e às demandas dos clientes, buscando formas de inovar e se destacar na concorrência. Por fim, é importante destacar que a abordagem de vendas de Alberto Saraiva é baseada em um compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente. Ele está sempre buscando formas de melhorar seus produtos e serviços e acredita que a fidelização do cliente é fundamental para o sucesso de um negócio a longo prazo. E como o Alberto Saraiva ensina? Alberto Saraiva é um empreendedor que valoriza a educação e o aprendizado contínuo e é conhecido por sua habilidade em ensinar e inspirar seus funcionários. Ele acredita que a capacitação e treinamento são fundamentais para o sucesso de um negócio e investe em programas de treinamento para seus funcionários. Uma das principais formas como o Alberto Saraiva ensina é através do exemplo. Ele é conhecido por trabalhar do lado a lado com seus funcionários, mostrando como as tarefas devem ser realizadas e oferecendo feedback construtivo. Isso ajuda a estabelecer uma cultura de aprendizado na empresa, onde todos os funcionários são incentivados a buscar a excelência do seu trabalho. Outra forma como o Alberto Saraiva ensina é através de programas de treinamento e capacitação. Ele investe em cursos e workshops para seus funcionários com o objetivo de desenvolver suas habilidades e melhorar seu desempenho. Esses programas são baseados em uma abordagem prática orientada para resultados, focando em habilidades que podem ser aplicadas imediatamente no dia a dia do trabalho. Além disso, Alberto Saraiva é conhecido por incentivar a troca de conhecimento entre seus funcionários, criando um ambiente de colaboração e aprendizado mútuo. Ele acredita que cada pessoa tem algo a ensinar e a aprender, e que essa troca de conhecimento pode levar a soluções mais criativas e eficazes. Por fim, é importante destacar que a abordagem de ensino de Alberto Saraiva é baseada em uma cultura de valorização do trabalho e do esforço. Ele incentiva seus funcionários a buscarem excelência em seu trabalho e valoriza aqueles que se dedicam e se esforçam para alcançar seus objetivos. E como o Alberto Saraiva aprende? Ele é um empreendedor que valoriza o aprendizado contínuo e está sempre buscando novas formas de aprender e se desenvolver. Ele acredita que a educação é fundamental para o sucesso de um negócio e investe em seu próprio desenvolvimento e no dos seus funcionários. Uma das principais formas como o Alberto Saraiva aprende é através da leitura. Ele é conhecido por ser um ávido leitor e está sempre buscando livros e artigos que possam expandir seu conhecimento em áreas como administração, marketing e tecnologia. Ele também é conhecido por incentivar seus funcionários a lerem e se desenvolverem pessoal e profissionalmente. Além da leitura, o Alberto também aprende através da experiência prática. Ele está sempre testando novas ideias, experimentando novos produtos e serviços em suas lojas e valoriza os feedbacks e resultados obtidos. Ele acredita que a experimentação é fundamental para descobrir o que funciona e o que não funciona em um negócio. Uma outra forma como o Alberto Saraiva aprende é através do networking. Ele é conhecido por participar de eventos, conferências, do setor de fast food e restaurantes, onde pode trocar ideias e conhecimentos com outros empreendedores e especialistas da área. Ele também é ativo em redes sociais como o LinkedIn, onde pode se conectar com outros profissionais e acompanhar as tendências do mercado. Por fim, é importante destacar que a abordagem de aprendizagem do Alberto é baseada em uma mentalidade de crescimento. Ele acredita que sempre há algo novo para aprender e que o sucesso de um negócio depende da capacidade de adaptar e evoluir ao longo do tempo. Agora vou falar dos 5 hábitos do Alberto Saraiva. Embora não haja informações precisas sobre todos os hábitos do Alberto, Alguns dos hábitos que se destacam são acordar cedo. De acordo com entrevistas concedidas por ele, ele costuma acordar cedo, muitas vezes às 5 da manhã para começar bem cedo o dia. Hábito 2 Ele é conhecido por trabalhar muito duro e dedicar grande parte do seu tempo e energia ao negócio. Ele é frequentemente citado como dizendo que trabalha até mesmo nos finais de semana e feriados. Disciplina Como mencionado anteriormente, ele é bastante disciplinado em relação aos processos e padrões da Habibs, além de ter hábitos saudáveis como praticar exercício físico e manter uma alimentação balanceada. Quarto, aprendizado contínuo. Ele está sempre buscando aprender e se manter atualizado em relação às tendências e inovações da indústria de fast food. Ele é frequentemente visto participando de eventos do setor, conversando com especialistas e fazendo pesquisas. E o quinto, foco no cliente. Ele valoriza muito a opinião dos clientes e busca sempre atender às suas necessidades e expectativas. Ele é conhecido por visitar pessoalmente as lojas da Habibs para conversar com os clientes e garantir que tudo esteja funcionando corretamente. E eu volto aqui para falar uma dica bônus. Esse é meu overdelivery aqui para vocês que têm nos acompanhado. Que é a liderança. Como fundador de CEO da Habibs, Alberto é um líder experiente e eficaz. Ele é conhecido por valorizar seus funcionários e investir em seu desenvolvimento, Além de ser um exemplo de ética e responsabilidade para a equipe. Talvez você esteja se perguntando, mas liderança é um hábito? A liderança pode ser considerada um hábito em alguns aspectos, Pois envolve comportamento e ações que são praticadas com frequência e que ao longo do tempo se tornam rotineiros. Além disso, a liderança envolve habilidades que podem ser aprimoradas e desenvolvidas através de prática e do hábito. Por exemplo, um líder pode desenvolver o hábito de ouvir atentamente seus colaboradores, Promover a comunicação aberta e incentivar o trabalho em equipe. Esses comportamentos, quando praticados regularmente, Podem se tornar hábitos de liderança, que levam a melhores resultados na equipe. No entanto, é importante notar que a liderança também envolve outras habilidades e características, Como a capacidade de inspirar, motivar e influenciar os outros. Esses aspectos podem ser mais difíceis de serem classificados como hábitos, Mas ainda assim, podem ser desenvolvidos e aprimorados através da prática e do estudo. Bom, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo. Por favor, deixe aqui seus comentários, curtam e compartilhe o nosso vídeo. E não se esqueça de conferir no link da descrição a caneca que te traz esperança. E um sorriso no seu rosto. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!